Agora a gente volta a falar de esporte nesse terceiro bloco. A lutadora Andréia Cerdeira, que conquistou o cinturão do rei da selva, já começa a se preparar para os novos desafios. Uma das metas é representar o Amazonas em competições internacionais. Uma luta difícil, cheia de técnicas e golpes duros. Foram três rounds disputados até que Andréia Cerdeira conseguisse derrotar a adversária Rosana Vasconcelos. A briga era pelo cinturão do rei da selva. As duas já tinham disputado o cinturão do Amazon Talent em novembro de 2016. Na revanche, Andréia Cerdeira, que já havia vencido no ano passado, mais uma vez foi a melhor. Com o resultado, Andréia entra para a história como a primeira lutadora a conquistar o cinturão do peso palha feminino no rei da selva. Rosana, eu tenho um imenso carinho por ela. A gente é adversária sim, mas não inimiga. É uma adversária dura, que para mim só tem que somar no meu currículo. O que não foi fácil. Uma pessoa técnica, ela tem experiência assim com luta. E fizemos um belo espetáculo e graças a Deus deu tudo certo. Com dois cinturões em mãos, agora a amazonense Andréia Cerdeira vai em busca de um sonho muito mais alto. Participar de competições internacionais. E quem sabe, trazer ao Amazonas novas conquistas. Andréia já retorna à rotina de treinos e dieta e aguarda pelo próximo desafio que ainda não foi definido. Apesar de ser dona de dois cinturões, ela diz que a cada dia aprende algo diferente. E busca sempre ser a melhor. Sem sacrifício não há vitória, isso é fato. O meu objetivo maior é lutar fora do Brasil, representando meu município, Quarim e meu estado, Amazonas. Grandes eventos internacionais. Se Deus quiser, eu estou com foco e objetivo, entrego meus planos e meus projetos na mão de Deus, que eu vou chegar lá. E começou hoje a Copa Oswaldo Alves de Jiu-Jitsu na Arena Amadeu Teixeira, a competição tradicional aqui na cidade. E reúne quase 1.500 atletas. São várias lutas ao mesmo tempo. Hoje, lutaram atletas de 4 a 17 anos. O objetivo da Copa é sempre incentivar o esporte, revelar atletas de alto rendimento, estimular também a categoria de base, a criançada, o esporte comunitário. Cerca de 1.400 atletas participam da 30ª edição da Copa Oswaldo Alves. A competição começou hoje e vai até amanhã. São meninos e meninas no mesmo caminho de nomes consagrados do Jiu-Jitsu Amazonense. Das arquibancadas vinham os gritos de incentivos. Com certeza que já passou Jacaré, José Aldo, Bibiano, Fred Espachão, Xande Ribeiro, todos os grandes nomes da luta mundial do Amazonas já lutaram na Copa Oswaldo Alves. Matheus Azevedo, faixa azul, foi campeão na categoria pesadíssimo. Ele reconhece o peso de disputar essa competição. Treina, treina, treina e treina, cara, porque um dia, se Deus quiser, um dia a gente chega lá em cima e se torna o ídolo igual a esses caras. Andriele também fez bonito e chegou na final, na categoria até 69 quilos. Mulher também não é só fraca, como todos pensam, mulher também luta, mulher também é guerreira. Amanhã vão lutar os atletas entre 18 e 65 anos. A premiação vai desde medalhas e pode chegar até 400 reais. E aproveitando o início dos Jogos Escolares do Amazonas, hoje nós vamos contar a história de superação de um atleta de Iranduba. Ele acorda todos os dias às 5 da manhã para treinar e precisa enfrentar uma verdadeira maratona. Ramaldo, quilômetro 13, município de Iranduba, distante 40 quilômetros de Manaus. O endereço de um vencedor. Ele é um menino de muita fé. E eu creio que, por tudo que nós passamos, o Marraimondo merece chegar lá, porque muitos não acreditavam nele. Muito, muito, daqui mesmo não acreditavam nele. E ele sempre falava, o pessoal falava, esse daí nunca vai passar disso. Às vezes, quando ele ia jogar aqui no campo, ele tem um campo aqui na prática, um campo. Ele sempre quis ser o melhor. O menino de quem a dona Francisca tanto fala é o filho dela. Raimundo de Lima Soares, de apenas 16 anos, é uma promessa do atletismo. O jovem se classificou pela primeira vez para os Jogos Escolares do Amazonas. E é o único aluno representando o município de Iranduba. Tem todo o potencial para ser atleta, principalmente que ele detém de qualidades que muitas das vezes a gente não encontra em qualquer pessoa. Ele é disciplinado, é educado, é dedicado e esforçado principalmente, tendo em vista as dificuldades que ele enfrenta para chegar até a escola, tanto para estudar quanto para treinar. Dificuldades mesmo. Raimundo vive nessa casa, na beira de um lago, com a mãe, o padrasto e dois irmãos. Todos os dias ele acorda por volta das 5 da manhã, atravessa de canoa até o outro lado e anda cerca de 4 quilômetros até pegar o ônibus para a escola. Raimundo, todos os dias tu faz esse percurso, essa dificuldade, tu atravessa de canoa, né? Tu não pensa em desistir? Não. Toda vez eu faço percurso porque eu penso em ter, penso que um dia eu vou ter um futuro pela frente. Eu não pretendo desistir, porque muitos que já estudaram aqui desistiram já desse percurso. E por falar em futuro, o adolescente pretende chegar longe. Minha maior ação é fazer uma faculdade de medicina. Fazer uma faculdade de medicina e poder ajudar ainda mais a minha família. Este residencial fica a 500 metros da escola onde o Raimundo estuda. É aqui que o jovem corredor faz treinos por três vezes na semana, pelo menos duas horas por dia. E uma das maiores dificuldades é o calor da região. Mas nada que impeça o Raimundo de fazer o que mais gosta, correr. E pensar que há um tempo atrás o garoto não tinha sequer um tênis para competir. Esse ano a gente participou da seletiva do Polo 1 do Jazz, que foi em Manacapuru. E lá em Manacapuru ele não levou um tênis, porque ele não conseguiu comprar. E lá que eu fiquei sabendo dessa situação. E aí no dia, na hora da competição, eu tive que emprestar a meia. Um outro professor emprestou o tênis que dava no pé dele, porque o meu não dava. E ele foi para a corrida com o tênis de um professor e a minha meia, meia de outro. E deu show, né? Deu show mesmo. Se classificou para as provas de mil e três mil metros no Jazz. E a motivação para não desistir e encarar os desafios de cabeça erguida vem principalmente de Deus. Minha motivação é que eu não quero desistir. Eu sempre penso em ir para frente. Porque eu creio que eu vou ter um futuro brilhante pela frente, abençoado por Deus. A competição é nesse fim de semana aqui na Vila Olímpica e atletas de todo o estado devem participar. A próxima etapa é em Brasília, mas para isso o Raimundo precisa ficar em primeiro lugar. E aí, Raimundo, está preparado? Preparado em nome de Jesus para trazer a vitória para o meu município, se Deus quiser. E olha, essa foi a segunda vez que o Raimundo pisou na pista de corrida aqui da Vila. Onde, quem sabe, o adolescente consiga ser campeão. Raimundo, vamos ficar na torcida. O Jornal em Tempo deste sábado termina aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.